Os crios estão chegando. Use a torreta UV. Este Junker só pode alimentar a torreta ou o motor, não ambos. Use a torreta UV. Atenção de um Sem zonas! É logo em frente! Cuidado! Vai em cima! Ah, merda! Seis horas! Onze horas! Vocês querem meus óculos emprestados? Tempo! Pegue esta saída! Vire esquerda! Vire esquerda! Vire esquerda! O que é isso? 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 Granada neles! Beleza! Atiradores! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?